Salve rapaziada, começando mais um videozão e hoje mano eu vim trazer aqui para vocês uma dica e também esclarecer algumas coisas sobre pintura de escapamento ou escapamento queimado aqui igual tá desse jeito aqui, vocês estão vendo? Escapamento perde a tinta total e nada que você faz resolva, é isso que acontece com muita gente já aconteceu comigo também, e muita gente tá me marcando lá no Instagram, toda publicação que tem sobre isso aí o pessoal vai lá e me marca por quê? Existe muita gente que faz a pintura, tem gente que faz um paliativo e afinal de contas a gente nunca sabe então mano, fazer, muita gente faz, agora se é bom, a gente não sabe, então tudo que se envolve escapamento hoje no Brasil pessoal, graças a Deus, o pessoal lembra de mim, vai lá me marca, manda saudações, lá sempre tem gente marcando motocar escapes em tudo que é conteúdo de escape, e nesse caso aqui galera, a gente tá aqui com a 150, 2013, essa 150 aqui, a tinta dela queimou todo o escapamento dá aí, deixa eu mostrar, olha aí pra vocês verem como é que tá, o escapamento original, mas ele tá todo queimado a tinta certo galera? Ó, a tinta já saiu toda então como que faz pra resolver isso aí? Existe uma tinta que vai ficar pra sempre? Ou existe uma tinta que vai durar mais? como que funciona isso aí? Eu uso, eu uso essa tinta aqui ó eu tenho até um vídeo aqui no canal, um vídeo antigo deve ter uns dois ou três anos ensinando a fazer uma pintura da maneira correta no escapamento da sua moto eu tenho experiência aí de 15 anos mexendo com escapamento pra mais, mexendo com escapamento não só de moto como de carro também já trabalhei em funilaria, mexi com pintura também, então é uma área que eu tô bem fora da caixa entendeu? Não tô engessado só no escape, eu sei bastante coisa sobre tinta, sobre pintura, sobre escapamento, enfim eu uso isso aqui, é a maneira correta, é usar essa tinta, vou deixar o card aqui pra quem quiser pintar com a tinta mas aí é o seguinte, ah César, quanto tempo que dura uma pintura no escapamento? Vai durar quanto tempo? eu faço essa pintura aqui, ela dura em média, vai depender muito galera, da rua que você anda, como é a sua cidade se chove muito, vai depender até do clima da sua cidade, por incrível que pareça, depende do clima então o que acontece? Eu faço a pintura aqui na minha cidade, dura em torno de seis meses em torno de seis meses, se o cara andar só em asfalto, ter o certo cuidado, lavar a moto, choveu, lavar lavar da maneira correta, passar um sabão e tal, então dura seis meses eu já fiz esse teste, na minha moto já durou quase um ano, na minha moto já durou quase um ano então vai depender do seu uso aí uma tinta dessa aqui, você vai pagar no spray aí, 40 reais numa lata de tinta dessa aqui que dá pra você pintar um escape desse duas vezes, porque você vai passar apenas duas de mão, certo? não vou explicar como é que faz a pintura aqui no spray, eu vou explicar uma outra forma pra vocês entenderem aí é que entra a gambiarra do brasileiro, eu também gosto de gambiarra, vou te falar pra você a verdade aqui é o canal que os engenheiros piram, se não for o canal que os engenheiros piram, a gente não faz gambiarra a gambiarra que eu costumo dizer é a gambiarra sadia, não é bem uma gambiarra, é um recurso técnico vamos falar bonito aqui, certo? o que você vai usar aqui, mano, nesse caso? ó, cera, isso aqui você encontra em supermercado, muito fácil de achar devo ter pagado em torno de 35 reais, isso aqui tem 750ml, certo? tenho aqui também dois xadrez aqui ó, pra você tirar o print aí, dois xadrez isso aqui você encontra em depósito de material de construção, xadrez preto é bom dessa marca aqui que é mais top, essa marca é muito boa se for outra marca também não tem problema não um pincelzinho, pincel comum, certo? tem gente que usa até esponja, dá pra você usar até na esponja nós vamos fazer aqui um teste o que você acha que vai durar mais? uma tinta ou esse recurso técnico aqui que muita gente não sabe e você pode aplicar aí na sua casa, na sua moto galera, é o seguinte, o que nós vamos fazer? nós vamos criar uma tinta aqui especial, certo? vou até deixar esse aqui de lado ali nós vamos criar uma tinta especial esse negócio aqui tem 750ml o que nós vamos fazer? nós vamos misturar essa tinta nesse negócio a forma que eu faço é de uma forma mais simples se você quiser, eu tiro um pouquinho aqui ó o que eu faço? eu tiro um bocado, certo? pra caber as duas bisnagas lá, certo? então, se você quiser, você pode usar até uma garrafa de plástico transparente você pode usar que dá certo também, você vai jogar esse troço aqui lá dentro já misturei os dois vidrinhos de xadrez dentro desse pote inteiro de cera, certo? eu vou tampar aqui agora cuidado viu galera, porque faz um pouquinho de bagunça então, na hora que você for misturar aí na sua casa, cuidado pra você não fazer bagunça na sua casa inteira agora vamos misturar bem se você quiser, pode usar uma garrafa transparente de refrigerante que é bom que você vai vendo a coloração eu que já tenho costume aqui, já fiz isso várias vezes hoje em dia eu não faço mais hoje em dia eu uso a tinta, mas eu já fiz muito isso aqui então eu já sei que vai dar certo, entendeu? mas se você quiser usar uma garrafa transparente aí, tipo uma garrafa assim, dá também sacode bem depois que você já sacudiu ele tá bem cheio aqui, tá até no talo olha aí pra você ver então eu tirei um pouquinho isso aqui não vai fazer falta, eu só tirei pra caber, entendeu? então isso aqui não vai fazer falta, se você quiser jogar fora, joga se você quiser guardar pra na hora que gastar um pouquinho e você voltar isso aqui pra dentro pode também, mas teoricamente é 750ml mais dois vidrinhos de xadrez preto, beleza? vamos fazer o teste agora galera, aqui é o seguinte essa moto aqui, o cliente trouxe ela aqui pra me fazer um desmiolado no escapamento dela eu operei o escape dela não é dois em um não, mas é só o barulho ele não queria pintar o escapamento porque a gente cobra aqui em torno de 150 reais pra fazer uma pintura feita na tinta, que é aquela que eu mostrei pra vocês no spray color jeans nesse caso aqui eu vou dar de brinde pra ele vou fazer um vídeo pra vocês vou dar de brinde pra ele esse sistema aqui usando esse paliativo aqui que eu não faço aqui na minha loja não costumo fazer isso aqui eu fazia quando eu tinha 17, 18 anos eu fazia isso aqui pra passar no pneu de carro, das motos nessa época nem tinha moto com escapamento preto as motos tudo vinha com escapamento cromado daí entrou 2009, 2010, por aí começou a vir os escapamentos pretos aí veio essa dor de cabeça aí que é soltar toda a tinta isso é padrão pra toda moto e lembrando pra vocês galera que não existe uma tinta que vai ficar pra sempre isso aí você pode tirar de cabeça que isso não existe então o que acontece o que a gente vai fazer aqui é um paliativo por exemplo pra você aí que mexe com lava rápido pra você que tem uma oficina às vezes você dá uma revisão na moto dá uma geral a moto fica toda bonitona só que o escapamento tá feio desse jeito você não vai gastar dinheiro com uma pintura aí você dá de brinde pro cliente um sistema desse eu gastei aqui ó gastei em torno de 45 reais 40 reais vamos dizer que isso aqui ficou o mesmo preço da tinta certo só que a tinta você vai fazer você vai fazer a pintura apenas em duas motos com a tinta e a tinta demora 48 horas pra secar isso aqui ó seca praticamente em uma, duas horas já tá seco certo eu costumo até esperar mais pra ficar mais firme mas duas horinhas de prazo já é o suficiente pra ficar seco certo isso aqui mano você vai fazer umas 20 motos com isso aqui ó entendeu então dura muito mais pra você que tem um lava rápido aí dá geral na moto faz um sistema desse aqui passa vai ficar legalzinho o cliente vai ficar satisfeito você não vai cobrar por isso então não tem problema se sair com o tempo agora quanto tempo vai durar eu vou falar pra vocês no final do vídeo o maior segredo desse negócio tá aqui ó você tem que ligar a moto você tem que aquecer o escapamento certo ele tem que tá quente ó aqui tá frio certo tá frio frio ó ó você vai deixar a moto funcionando até ela esquentar um pouco você vai esquentar um pouco não muito mas ela tem que tá esquentada por completo se você quiser usar um soprador térmico também pra aquecer tudo bem mas eu costumo ligar a moto deixa funcionando depois vem e vamos fazer o pincel então eu vou ligar ela aqui de novo pronto galera você mede a temperatura por trás da moto viu que aqui tá quente se aqui tiver quente aqui tá fervendo aqui você não pode nem pôr a mão então tá quente mas não tá fervendo beleza então vamos lá tá quente tá não tá fervendo mas tá quente vamos começar a passar isso aqui ó na parte você começa de trás pra frente porque lá tá fervendo aqui tá quente então se você começar daqui quando você chegar lá já vai tá mais morno entendeu então vamos lá chega pertinho aqui pra eles verem ó aqui no bico galera cuidado pra não ficar com excesso tá bom senão escorre bastante tá ó porque se você deixar com excesso ele vai escorrer aí fica ruim pra você consertar ó olha como é que ficou o fundinho do escape ficou zero procura não esfregar muito passa uma vez só e já deixa certo beleza galera então vamos lá sem excesso você tem que passar devagarinho ó evite passar duas vezes em cima do mesmo local tá bom se você passou uma vez você já vai pra outro local ó bem de levinho não deixa fazer excesso certo olha por cima aqui ó como é que tá ficando ó não precisa nem de tirar o protetor viu mano pode fazer desse jeito aqui mesmo aqui onde eu passei e secou olha pra você ver como é que ficou bem bem fosco aqui já secou aí as vezes você vai ter que dar umas duas mãos olha o fundinho aqui como é que secou ficou legal então as vezes você der esse rajado aqui ó porque deu excesso aí você tem que deixar secar faz no escapamento inteiro depois volta reaplicando vamos fazer no escapamento inteiro aí vocês vão ver como que vai ficar porque na hora que você passa fica parecendo que tá meio feio tá vendo ó essas marcas aí ela vai secar e vai ficar toda fosca você vai ver como vai ficar idêntico ao original aí outra coisa você deve tá se perguntando aí mas não precisa de lixar não não precisa você vai lavar o escapamento lavar com sabão aqui a moto tá limpa então você vai lavar não precisa passar lixa se você quiser lixar beleza e outra coisa você vai falar ah por que que não tira o escapamento fora da moto a ideia disso aqui galera é evitar trabalho o certo é tirar lixar e pintar com tinta esse é o certo isso aqui é um paliativo você não tem tempo as vezes você não tem ferramenta você tá na correria faz isso aqui isso aqui você faz rapidão no seu horário de almoço à noite então não vai te dar trabalho você vai fazer o trampo vai ficar certinho sem muito trabalho entendeu então a ideia aqui é evitar esse trabalho então não precisa de lixar ah se colocar no sol e não sei o que tarará não precisa inventar moda não viu mano é simples assim escapamento no local não tira protetor pincelzinho ou uma esponja é isso aqui mesmo e aí e aí Rapaziada, então tá pronto aí, certo? Vou mostrar pertinho ali pra vocês verem. Mas lembrando aqui, quando você for passar a tinta, não deixa dar excesso. O que você faz? Você pinga aqui e rapa bem aqui, tira todo o excesso, deixa o pincel quase seco pra você poder passar. Vou passar aqui pra você ver. Pra você poder passar lá. Não deixa escorrer, nem deixa dar excesso não. Olha como é que a tinta... Eu acho que não é pra pintar essa mesa aqui, não pode? Eu pôs o menino pra pintar essa mesa aqui. Não é que ficou bom mesmo? É, o trem fica bom, mano. Não adianta. Então, faz isso sem excesso que vai ficar, ó, pretinho, bem top. Então, vou mostrar de pertinho pra vocês verem, ó. Olha como é que ficou zero o escapamento do cara, mano. Ó. Outra dica que eu vou passar pra vocês. Se você passar, às vezes pode ficar um pouco manchado, meio riscado. Você deixa secar. Depois você liga a moto de novo, deixa esquentar e dá mais uma mão. Se precisar, você dá duas mãos. Três mãos eu acho demais. Mas, às vezes, uma mão ou duas mãos já dá certo. Beleza? Então, agora já secou. Olha aí pra você ver, ó. Não tá soltando tinta. Olha a minha mão, ó. Não solta tinta. Aqui deve ter uma hora mais ou menos que tá parada aqui. Então, já deu tempo de secar. Eu peguei o pincel, passei nos cantinhos tudo. Olha aí como é que ficou, ó. Passei em todos os cantinhos, certo? Dá pra você passar por trás. Passei na borboleta. Olha como que eu passei na borboleta. Sem desmontar, galera, ó. Sem desmontar. Mas, sem desmontar, dá pra você passar com um pincelzinho. Se você quiser comprar um pincel menorzinho, também pode comprar que dá certinho. Você vai na manha. Bebe uma Coca-Cola gelada, faz o bagulho e na manha. Aqui de dentro que também eu passei, ó. Passei de dentro ali também, por baixo. Então, ficou zero. E agora, o principal. Quanto tempo vai ficar isso na moto? Quanto tempo vai durar? Vai depender muito da estrada que você roda. Como é a sua cidade? Se você anda muito em estrada de chão, pega muita terra, sujeira, nada, mais nada, vai segurar a tinta por mais de dois meses. Às vezes, dependendo da situação, um mês só, até a própria tinta já. Não é que ela sai. O barro, olha aqui pra vocês verem. O barro vai grudar por cima. E o barro vai esconder toda a tinta. Na hora que o escapamento esquentar, aquele barro vai grudar e vai cobrir a tinta. Com o tempo, a tinta vai se perdendo. Enfim, não existe nada que vai ficar pra sempre. Então, esse aqui, dessa forma. Se você anda numa rua, um asfalto bom, quase não suja, quase não chove. Isso aqui pode durar até uns três meses, viu? Desse jeito que pode durar uns três meses. E também vai depender do tempo que você leva no trânsito. Você vai dar a casa pro trabalho, é rapidinho ali, o escapamento não chega a esquentar tanto, vai durar mais. Se você usa muito, motoboy, entregador, a moto só fica ligada e tal, vai durar menos. Então, não se iluda com isso aqui, que eu fiz, mesmo que eu fiz, não se iluda. Porque isso não vai durar mais, não vai durar mais que um mês. Não dura. Dependendo da situação, uma semana já basta pra tudo isso aí ir por água abaixo. Se caiu uma chuva então, meu amigo, você passou numa poça d'água, numa chuva, vai saindo aos poucos e vai acabando. Aí é que entra a técnica. Saiu, vai lá e retoca. Esquenta a moto, liga a moto pra ela esquentar. Esquentou o escape, você vem passando, beleza? A ponto de você passar e a tinta já secar, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o comentário aí. Eu quero ver o que você achou dessa ideia. Por favor, não critica, porque eu expliquei certinho aí pra vocês, né? Parei meu dia aqui pra trazer uma dica pra vocês. Então, não critica não. Mas deixa aí uma crítica construtiva ou fala o que você quiser falar aí. Mas pega leve aí, certo? Moto Carascapes é o canal dos Engenheiros Pira. Tamo junto, valeu a nós, fui! Tchau, tchau!